Olá, eu me chamo Fábio, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência com esse tonificador muscular. Mas antes de começar o vídeo, eu quero muito pedir pra você não esquecer de deixar o seu joinha, seu like e comentar e talvez até compartilhar, porque isso vai ajudar muito que o canal continue a crescer e que os meus vídeos alcancem mais pessoas, combinado? Eu tinha dito pra vocês num outro vídeo que eu iria comentar a minha experiência e mostrar o resultado 30 dias depois de uso desse aparelho, porém eu usei por mais um tempinho porque foi o seguinte, no início eu tava treinando na academia, fazendo treino pro abdômen e tava usando ele também em casa. Mas daí eu comecei a ver resultados, uns resultados muito bacana e eu decidi parar o treino da academia e começar a usar só ele pra de fato saber se aqueles resultados eram por conta da academia ou se ele tinha um dedinho ali muito importante. Então eu parei de treinar na academia e comecei a usar só esse aparelho. E depois de começar a treinar apenas com ele em casa, eu percebi que o resultado continuou sendo o mesmo. Então eu gostei muito do aparelho e sim, ele funciona, ele é muito bom, gente. Agora sim, pra você ter um excelente resultado vai depender muito da sua alimentação, porque não adianta. Se você tem muita gordura abdominal, principalmente naquela parte de baixo do abdômen, e você come qualquer besteira, come muita gordura, frituras, doces, industrializados, tudo isso, e você tá pensando em usar esse aparelho, você vai tá tipo meio que, de certa forma, desperdiçando um pouco do seu tempo, porque ele não vai fazer milagre. Se não for associado a uma dieta, você não vai conseguir perder centímetros ou talvez definir a sua barriga, porque não depende só desse aparelho, mas também de uma boa alimentação. Agora, se você já for uma pessoa magra, que não tem muita gordura abdominal, aí sim vai ser um pouco mais fácil. Mas se você tem gordura, e principalmente se você não tem uma alimentação saudável, não recomendo, porque não vai mudar muita coisa na sua vida. Antes de mostrar o resultado, e que eu sei que vocês estão muito curiosos, eu vou falar algumas coisinhas sobre esse aparelho. A primeira coisa é a bateria. Gente, por incrível que pareça, eu tinha comprado uma bateria no início, uma bateria de uma marca original, eu paguei quase 20 reais nessa bateria, e até hoje ainda tem carga. Até hoje funciona. Então, realmente rende muito a bateria. E eu recomendo que vocês só comprem baterias originais, porque baterias, essas piratas, baratinhas, podem estourar e danificar o aparelho. Então, comprem pilhas originais, porque elas vão render muito. Até hoje tá funcionando com a mesma pilha. Outra coisa também muito importante na hora de comprar, são esses adesivos aqui. Eles são uns adesivos que são tipo silicone, que você vai colocar na sua barriga, e eles meio que colam pra segurar o aparelho. Porque se não tiver essa colinha aqui, esse silicone, o aparelho não funciona bem. Ele não vai estar vibrando, a sua barriga não vai receber as vibrações que são necessárias. Porque a vibração parte desse aparelhinho aqui, o aparelhinho é encaixado nesse ferrinho, daí a vibração do aparelho passa pra esse ferrinho, e depois vai sendo distribuída por essas ramificações aqui. E outra coisa importante é que esse adesivo aqui, com o tempo, ele se desgasta. Eu já tô usando há mais de um mês, tá quase dois meses, e o que eu percebi é que a cola já tá bem fraquinha, bem fraquinha mesmo. Então, isso aqui é necessário você repor. E a minha dica é, quando você comprar um objeto como esse, você deve logo comprar um kit que já venha com alguns adesivos desse extra, porque eles são muito importantes e eles se desgastam até com uma certa facilidade, né? Faz mais de um mês, quase dois, então até que rendeu bastante. Mas já comprem desse adesivo extra, porque eles são fundamentais para o funcionamento do aparelho. Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado do antes e do depois. vocês podem ver aí. No vídeo não tá muito nítida a diferença, mas eu percebi que houve sim uma mudança. Principalmente trabalhou um pouco a minha cintura, não sei, mas eu percebi que deu uma certa modelada. Começou também a definição e tal dos músculos. Enfim, eu gostei muito do resultado. E também eu não tive um resultado melhor, porque eu tô num processo pra ganho de massa muscular. Então a minha barriga vive inchada, já ganhei um pouquinho de gordura, porque isso faz parte, eu tô num processo pra o ganho de peso. Se eu tivesse num processo pra definição, eu tenho certeza que o resultado teria sido muito melhor. Até porque a minha dieta, ela tá sendo uma dieta mais pesada, uma dieta calórica, pra que eu ganhe massa. Eu recomendo muito esse produto, mas tenha em mente a seguinte informação. Ele não faz milagre. Você só vai conseguir obter resultados se você associar esse aparelho a uma dieta, a uma alimentação mais saudável. Eu tô seguindo uma dieta, por mais que ela seja muito calórica, é uma dieta que não tem muitas gorduras. Não tem frituras, eu evito todo esse tipo de coisa. Então, pra você ter um resultado satisfatório, tem que investir na alimentação sim. Porque não adianta você comprar e ficar comendo um monte de porcaria e depois reclamar. Ah, que o produto não funciona. Não é que o produto não funcione. Ele funciona sim. É você que tá comendo péssimo. É você que tá comendo porcaria. E antes de concluir o vídeo, eu queria deixar, assim, uma curiosidade pra vocês. Eu já tô tão acostumado com esse aparelho, que tipo assim, de início, quando você coloca ele na barriga, você estranha a movimentação, porque parece que é um choque. Mas daí, aos poucos, você vai aumentando a velocidade. Ele tem quatro velocidades, porém, cada uma dessas velocidades tem um nível até dez de intensidade. Ou seja, se você coloca no um, o um, ele tem dez intensidades. Então, quando você coloca no máximo, é um impulso muito forte. E eu já tô usando no máximo. Sempre que eu vou fazer meu treino, eu vou colocando aos pouquinhos e depois chego lá no máximo, na intensidade. E, gente, eu fico, assim, tão relaxado que, às vezes, eu tô jogando ou lendo pra passar o tempo enquanto eu tô usando o aparelho. Muitas vezes eu caio no sono. Eu caio no sono, começo a dormir e o negócio lá na minha barriga, viu, bem forte. Pra vocês verem que, com o tempo, você se acostuma e não se torna algo tão cansativo e agressivo, sabe? Porque no início é bem estranho, mas depois fica bem de boa. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se gostou, deixe o seu joinha, comente, deixe sugestões para os próximos vídeos. Compartilhem também com seus amigos, me ajudem a continuar crescendo aqui no YouTube. Fique também à vontade pra me seguir lá no Instagram, arroba apenas.serafim. E se você não for inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Inscreva-se agora para acompanhar os próximos vídeos. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!